Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de sériezinha aqui de Dragon Ball Fusion Eu vim trazer pra vocês aqui, agora a sugestão de vocês, vou ler todos os comentários Vou falar pra vocês, vocês vão fazer a fusão Então no próximo episódio, no episódio 3 dessa série Vocês comentam aí, Abcinto, faz esse versículo, Goku, Vegeta, Vegeta, Super Saiyajin 2, 3 e tudo mais Aqui vai até o Super Saiyajin 2, como você pode ver O outro aqui é a GTA SS do Super Saiyajin 3 Eu tentei baixar até pelo aplicativo da Play Store pra colocar no celular Mas mesmo assim, não funcionou, não sei o que está acontecendo Mas vamos fazer as fusões de vocês Não esquecendo já do like, pra todo mundo que apoiou o primeiro vídeo dessa série Eu fiz só de zoeira, pra ver se vocês iam curtir E vocês curtiram, então vamos lá Primeiro de tudo aqui, deixa eu ver qual que tem aqui A galera falando pra me jogar o Z Champions, que eu tô trazendo certo também Zamazoo e Vegetto, vamos ver aqui Zamazoo, Zarbon Mas Zamazoo acho que não tem, né? Esqueci Zamazoo, Vegetto tem, mas o Zamazoo não Vamos descer mais um pouco aqui Fusão Vegetta e Bardock Vamos ver, Vegetta Vegetta, vou pegar o normal, porque ele não especificou qual que é, né? E Bardock Bardock, vamos ver como vai ficar Ah, ficou legalzinho, mano Não saiu bem do padrão do cabelão do Vegeta, né? Parece mais o Goku, né? A capontinha aqui e a roupa inteiramente do Bardock Virou VGOC Ficou estranho, mano VGOC Caramba Vamos ver outro aqui Vamos descendo aqui os comentários Goku Vamos ver Goku Super Saiyajin 4 E Bulma Tem uns que a galera mandou Que tá Nossa, mano Ficou muito estranho E Bulma, vamos ver Olha que da hora, mano Cabelão do Goku Ficou Goma O nome disso aqui é Goma O cabelão do Do Goku O rabo do Super Saiyajin 4, né? Super Saiyajin 4 E o Teirinho Bulma Só cabelão preto E a roupa da Bulma também Só ficou um pouco mais Mais cor de pele, né? Olha, fica legalzinho, mano Sapatão aqui Vamos ver aqui Igual a Gobuma Na verdade é Goma o nome disso aqui É, vamos ver outro aqui Coloca o Carrote Que eu nem sei qual que é esse Deixa eu ver aqui Carrote? Ou ele escreveu errado? É, eu acho que foi errado, mano Porque não tem nenhum carrote aqui Mano, é Capitão Gniu Né? O resto é Cell e tudo mais Ele tinha colocado esse Com o Android 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 13 Que o 13 eu acho que tem, né? Hoje é que ficou estranho Tem O 13 tem Puar Tem umas aqui que a galera escreve Mas nem sei se tem, mano Deixa eu ver Ah, tem Puar E Quem mais? Puar E Vegeta Vegeta Aqui Vamos ver Nossa É um gatinho, mano Caramba Vamos ver aqui Super Saiyajin 3 Nossa Vocês tão lendo o que tá escrito ali em cima, galera? Olha o que tá escrito ali em cima, mano Puar E Vegeta O que que fica? Eu nem vou Nem vou falar nada Mas olha isso, mano Não tem como ser um negócio desse, mano Deve ser sacanagem Aí que eu vi sem querer ainda Vamos voltar pro Vegeta mesmo Mas fica o mesmo nome, né? Fica É, mesmo nome Super Saiyajin Vamos ver Ah, só não parece o cabelo dele Porque o As orelhas do Puar Interferem, né? Super Saiyajin 2 Ó Vamos ver outro aqui Agora que eu vi que ele completou o bagulho, mano Falou que fica esse nome mesmo Vamos ver aqui Delém Quase meu nome Deixa eu ver outro aqui Nossa, tem uns que tá muito misturado, mano Kuririn É o Krilin Hum Isso aqui eu tinha visto no episódio passado Whis, Goku e Whis Vamos ver Goku E Whis Whis Aqui Vamos ver o que fica Nossa, ficou estranho, mano Ficou a cara do Whis O cabelo do Goku E a roupa laranja do Goku Ficou Goiz Goiz, mano Bardock e Gohan Vamos ver Bardock E Gohan Gohan adulto Vamos ver É, ficou quase o mesmo padrãozão, né? Só ficou Cresceu o rabo nele ali No outro acho que não tá sem rabo ali Não parece, pelo menos Vamos ver outro aqui Goku Goku Vou pegar o Goku normal Depois eu modifico ali Goku e Android 17 Vai ficar cabelinho, quer ver? É, ficou estranho, mano Cabelinho lisinho, galera Você é louco Vamos dar um Super Saiyan nele aqui Mais um Nossa, ficou da hora, mano Você é louco Vamos ver aqui mais aqui Goten e Cooler Vamos ver Goten E Cooler Tinha um que os caras tinham mandado ontem também, mano Meu Deus Vamos ver Ó Nossa, caramba Ele ficou sem cara, mano Ficou tão esquisito Que ele ficou sem cara Porque a parte da cabeça de baixo É do Ficou Guler Guler Só tem um Cooler Só tem um Cooler, mano É a final forma dele Que ia ficar gigantesco Goku Super Saiyan 4 Vamos ver aqui Goku Super Saiyan 4 E Vegito Não sei se tem uma vez Se tem um Vegeta Super Saiyan 4 também Ó Esse aqui ficou da hora, mano Os braços estão pra cima, né? Ficou Gota O nome dele Gota Super Saiyan 4 GT E Super Saiyan 4 Vamos ver outro aqui Super Saiyan 3 E Vegeta Na verdade Tem o 3 aqui também Não, Goku No máximo que tem É o 4 O 4 O Kid O Baby O Baby É, era pra ele estar lá dentro, né? Olha que engraçado, galera Vamos lá Um up nele aqui Ó Até a nave Virou Super Saiyan Você é louco, cachorreiro Olha que top Ficou gigantesco, mano Piccolo e Freeza Vamos ver aqui Piccolo E Freeza Pegar o Freeza Final Form Virou o Cyber Olha que engraçado Picosa Ai, caramba Sugestiu pra caramba Novo Picosa Virou o Cyber Nem que tá igualzinho O Cyber Deixa eu pegar outra forma dele Forma 3 Vamos ver Ah, não Forma não Vai ficar esquisito É Sabia Esse é o cabeçudão, né? É tipo o Alien Olha isso Esse ficou mais esquisito ainda Vamos ver outra sugestão aqui Deixa eu ver aqui Kuririn de novo Faz Nanatsu no Taisai Eu não sei o que é isso Gogeta e Vegeto Vegeto eu acho que não tem, né? Só tem Vegeta Vegeto Ah, seria a fusão, né? Ou seria... Não, não seria outro nome, não É que tem alguns que tem fusão Mas aqui não tem Jakun Majin Bu Vamos ver Goku Black tem aqui, mano? Acho que não, né, galera? Ou tem Goku Adulto Team Baby Não Seria só o Blackão de Leves mesmo Bardock Bojack Beerus Beerus O Beerus O Beerus e o Whis Fica como, mano? Esse aqui eu não tinha visto ainda Deixa eu ver Vamos inverter aqui Aqui o Whis E aqui Beerus 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 Vamos ver É que depende também Da posição que você colocou, galera Você inverter já muda Tá vendo? Vai sempre a fusão do Goku e do Vegeta E Vegeto Fica Gogeta What? Chama no Whatsapps O cara chama no Whatsapps Deixa eu ver se tem mais alguns aqui Vamos criar alguns de cabeça agora, galera Vamos ver Vamos fazer Supreme Kai Nossa, mano Com o Beerus ficou da hora Com o Android 19 Tá até demorando Tá formando um negócio muito louco aqui Que tá carregando Não, tá demorando muito Picon Picon New Ah, esse aqui é aquele lá Igual o do Piccolo, né? Ficou um pouco mais diferente Deixa eu dar um atualizar aqui, galera Vamos carregar mais alguns aqui Nossa Budgets Pode aqui também pegar Algumas versões De vocês Vamos ver algumas versões Mais top aqui, ó Os mais views É esse aqui primeiro Vamos ver Vegeto Né? Super Saiyajin 4 Com GT E o Super Saiyajin Né? Aqui na segunda colocação Que é o Vegeto Ó, um jeitinho Tá vendo? Não sai da padrão das evoluções, né? Das fusões dele Vegeto Super Saiyajin Olha que top Aqui nós temos O Gota Gota Né? Esse aqui, mano Qual que é esse aqui? Ah, esse aqui era o Gota Que eu tinha mostrado Esse aqui Ah, seria o mesmo padrão do primeiro Só que o primeiro é invertido, né? É Tá mais destaque pro Goku Android 35 É porque eles juntaram os números, né? Ai, mano Senta a criatividade Vamos ver esse aqui Gota Seria o Gota ainda Esse aqui Wheels Wheels Aí nós temos o Goku Gohan adulto, né? Que é o cabelo do Goku Hum, vamos ver Aqui nós temos o Bios Que é invertido, né? Com a cara Aqui é o Android Ah, 35, né? Easy Geek Ficou estranho, mano Kid Tnu Que é o Shailong Junto com o Kid Buu Até que ficou legal, mano Mas ficou exquisito Vamos ver Esse aqui cheio de buraco No corpo, vamos ver Omega Bardoron Bordoron Nossa, ficou esquisito, mano A carona Bardock com Tirou um Omega Vamos ver Aqui um do Kid Buu Kid Buvichi Nossa, ficou legal, mano Olha o jeitão É, vamos ver Aqui nós temos um Alien Freeza Tracer de Transformações Com a 2, mano Olha que esquisito O Shift tá na parte de trás da cabeça Lá na pontinha, né? Ficou esquisitão, mano Vamos ver Esse aqui Dini com Ubi Ficou de Ubi Vamos ver se vai carregar Dá pra até colocar a saiedinha aqui nele Olha o cabelinho mudando Olha o outro Vamos ver Super Saiedinho 2 Nossa, que legal, mano Isso é louco Vamos ver esse aqui Ah, o nome sugestivo de novo Goku e Freeza Segunda Transformação Vamos ver esse aqui Metal Vigeler Vigeler É Vigeler mesmo, cara Deixa eu dar um atualizar Sempre quando você dá um atualizar aqui, galera Aparece outras, né? Que a galera fez Isso aqui ficou esquisito Deixa eu ver Picoron Vamos ver Nossa, que ficou legal, mano Senuco Ficou top A roupa dele já ficou roxa em volta inteira do negócio Deixa eu ver esse aqui Master Rusty versus Cell Segunda Forma E se pegar, ó Cell Forma Perfeita Ficou o casco, né, cara? Olha que legal Ficou o casco dele junto com o negócio Madimbu, mano Nossa, com o Ubi Que legal Deixa eu ver outro aqui Esse aqui do cabelinho Moicano É o Tapion e o Picon E esse aqui com o cara de Frankenstein Android 8 com Dendê Caramba, que legal Ficou pequenininho Android 8 com Beerus Mano, esse aqui é o Frankenstein Deixa eu ver outro aqui Madimbu Ficou um chocolate, né? Chocolate inteirão Deixa eu vou dar um outro Aqui Vamos ver os últimos aqui, galera Esse aqui com orelhinha Monster Karo Karoide 8 Olha que estranho Vou clicar em mais um aqui Esse aqui ficou pequenininho O Goku É o Goku O Goku com Jernic Jr Olha o jeitinho Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês Lembra, manda sugestões Comentários aí Eu tento trazer no próximo aqui E curteu, deixa aquele like Compartilhe com isso no canal E até o próximo vídeo Valeu, galera Valeu, galera E até o próximo vídeo